Quando eu vim e pareci o mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela. Gabriela e eu, meus camaradas, eu não sei assim, eu cresci assim, estou mesmo assim, você sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. Sempre fazer o meu filho do meu fô, do meu fô, do meu fô, do meu fô, é que eu sou Gabriela. Sempre Gabriela. Quando eu vim, parece um mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela e meus camaradas Eu nasci assim, eu nasci assim Eu sou mesmo assim, eu sou mesmo assim Gabriela, sempre Gabriela Eu sou sempre igual, nunca desimou Eu nasci assim, eu nasci assim, eu nasci assim Gabriela, sempre Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim Somente você, você sempre assim Gabriela, sempre Gabriela Eu sou sempre igual, não peres o mal, não peres o mal, não peres o mal, não peres o mal, Eu sou Gabriela, eu sou Gabriela, eu sou Gabriela.